Olá amigos de Rondônia, tudo bem? Primeiro informando sobre a questão da saúde do doutor Fernando Máximo. O doutor Fernando Máximo está internado, está na UTI, mas está, graças a Deus, melhorando já a questão da respiração dele, os pulmões estão se abrindo, graças a Deus, e ele vai ficar bem. A gente tem orado por ele. Na quinta-feira passada, a Luana, minha esposa, ela fez um teste e agora no sábado esse teste dela deu positivo. E eu já tinha feito o teste um dia ou dois dias antes, alguns dias antes, havia dado negativo. Mas como eu resido com ela, ela está bem, graças a Deus, está inclusive aqui me ajudando a filmar agora esse vídeo. Mas como a gente reside junto, é lógico, então convém pelos médicos que a gente faça os dois a quarentena. Então eu estou de quarentena, a Luana está de quarentena também e eu vou continuar fazendo os vídeos, fazendo as ações, assinando os documentos. Graças a Deus, a gente tem o sistema que permite fazer as assinaturas, a leitura dos documentos, que é o SEI, a distância, e isso é muito bom para a tecnologia. Mas só informando para todos que eu estou bem, a Luana também está bem, a gente vem fazendo o tratamento normal, o tratamento que inclusive eu acredito, o tratamento que o presidente Bolsonaro também está fazendo, e é isso, está bom? Dando aí essa informação para todos, eu vou ficar aí esses 14 dias afastado, afastado, trabalhando de dentro de casa, tanto eu como a Luana, e se Deus quiser, tudo vai correr bem, o nosso estado vai sair dessa questão da pandemia, todos nós. Aproveitando para dizer que eu já assinei um novo decreto, o decreto eu faria a coletiva amanhã, já incumbiu o Júnior para falar sobre as questões do decreto, que vai ser benéfico para todo o estado de Rondônia, tá bom? No mais, forte abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe o nosso estado. Abraço forte.